Padre, o senhor está embarcando agora para a Aparecida, onde vai participar do encontro dos presbíteros. O senhor vai coordenando essa delegação? A turma do Ceará, sim. Sim. Somos 25. Sim. Padre, como é que você vê esse encontro? Como é que você analisa o senhor que tem ido quase todo? O tema principal é Presbíteros, alegria de anunciar o Evangelho, conforme o Papa Francisco, né? E outra coisa muito bonita, esse ano chegamos em 600 participantes, inclusive alguns de outros países que vêm ver a nossa realidade de presbíteros aqui no Brasil. Palestrantes, ou aliás, pregadores. São vários assessores, né? É uma lista de uns 5 assessores de primeira da CNBB. 25 representa quantos por cento do presbiteriano aqui? Nós somos cerca de mil padres no Ceará, e são seis de Fortaleza, e os outros são das dioceses do Ceará. Valeu. Padre, com relação à programação da imagem até o último dia de maio, como é que está agora, por exemplo, essa semana e não é o próximo? Essa semana a imagem está passando pelas regiões. É bom Jesus dos aflitos, devolva para a região Nossa Senhora da Ascensão, e prazeres, e vai para o interior. Vários dias no interior, voltando aqui para Fortaleza no final de maio, inclusive dia 24 e 25, estará em nossa paróquia, Senhor do Vão Vida. Ok. E aí